Fala galera, bem vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal do Ney E hoje eu quero trazer pra vocês temas táticos que acontecem na siciliana Por exemplo, nessa posição aqui é da defesa siciliana Eu não vou mostrar a partida toda, porque senão vai ficar muito grande o vídeo Mas você vê aqui que a partida é da defesa siciliana E chegamos nessa posição onde as brancas jogaram F5 E aqui temos esse tema dessa diagonal aberta Então aqui o lance que vem muito a cabeça é jogar o lance dama B3 Já que o cavalo agora está atacado duas vezes A única forma de defendê-lo, de trazer mais uma defesa para o cavalo Já que ele está cravado e não pode sair, é voltar o bispo Trazer mais uma defesa para o cavalo E aqui você consegue encontrar o lance que ganha uma peça Isso mesmo, E5, atacando o cavalo Se o cavalo toma, você ganha o bispo com cheque Quando o rei sai, você ganha o cavalo Mas aqui as brancas ainda podem tentar um esperneio Aqui é como fala o Rafael Leite lá no canal X3 Brasil Um esperneio que é atacar a sua dama Mas aqui você pode manter a dama na diagonal E agora não tem mais jeito Aqui as brancas ainda podem jogar aqui F3 Você toma o cavalo e ganhou uma peça De graça e já está melhor Vamos para outra posição Nessa posição as negras iam fazer o rock Só que as brancas tomaram o peão de G7 A torre está atacada Torre G8 ataca o bispo E o bispo volta atacando a dama Aqui você consegue encontrar o melhor lance para as negras Se você encontrou o lance D5, meus parabéns Já que D5 abre para o bispo poder jogar E junto com a torre atacar o peão de G7 E agora aqui é um ataque duplo Aqui o melhor para as brancas é defender o peão de G2 Jogando G3 Porque no caso aqui deles querem ganhar a dama Você tem uma sequência muito legal aqui Você toma primeiro com torre e cheque A única, rei H1 Torre por F2, cheque Cheque descoberto O bispo cobre Bispo por F3, cheque O rei sai E agora você toma a dama E depois de torre tomar F3 E torre tomar B2 As negras aqui estão melhores com dois peões a mais Vamos aqui para outra posição Outra posição aqui de Siciliana Onde aqui as brancas tomaram o peão de B6 A torre ataca o bispo E o bispo tomou o peão de A5 E aqui temos um tema tático Que é o tema do cheque duplo Todo tema, todo esse tema vai ocorrer no caso dessa diagonal aberta Você consegue encontrar aqui um lance Que ganha uma peça aqui para as negras Se você encontrou o lance Bispo toma cavalo Meus parabéns Porque depois que o peão retoma Agora você tem dama a 7 cheque E quando o rei sai Dama toma bispo E assim as negras tem um bispo a mais Então nessa posição As negras atacaram o bispo E as brancas tomaram o bispo de E7 E agora o cavalo está ameaçando sair Dando cheque duplo Aqui só tem um lance bom para as negras Você consegue encontrar o lance? Se você encontrou bispo por B5 Meus parabéns Já que o bispo está atacando a dama E esse cavalo não adianta sair com o cheque descoberto Porque se ele toma com o cheque descoberto Você toma a dama E está melhor Então aqui o melhor para as negras é Jogar por exemplo D3 Defendendo E agora você ganha uma peça Porque você toma o cavalo E você tem agora um cavalo a mais Nessa posição As brancas jogaram G5 Atacando o bispo de F6 Se você prestar atenção A torre já está atacando aqui o peão de B2 Se a dama chega na casa de B3 Vai ser ameaçar cheque mate Agora imagina se essa torre das brancas Estivesse na casa de D4 Agora você jogava a dama B6 Ameaçando a torre E ameaçando mate Agora como você vai trazer Essa torre para a casa de D4? Isso mesmo Bispo toma D4 Torre toma D4 E agora sim Você dá esse ataque duplo Atacando a torre E ameaçando cheque mate E aqui você vai ganhar uma peça O melhor para as brancas Seria cobrir com o cavalo Agora você não pode tomar a torre Porque se você tomar a torre O cavalo vai tomar a dama Mas pode tomar o cavalo E assim você tem uma peça a mais Vamos para a próxima posição Nessa posição As brancas tem o bispo Atacado pelo cavalo E elas jogaram Bispo G1 Salvando o bispo E aqui você pode reparar Que temos aqui Um tema Da dama Na diagonal do rei E se você joga o bispo aqui Cavando a dama As brancas não podem Voltar o bispo cobrindo Já que o cavalo Está segurando a casa de E3 O único lance Para as brancas Vai ser cobrir com o cavalo Então vamos lá Negas jogam Bispo H6 O maior lance Para as brancas É jogar cavalo G4 Para não perder a dama E agora você consegue encontrar O lance que vai ganhar uma peça Isso mesmo E5 Dando um gafo Nos dois cavalos E esse cavalo aqui Está cravado Senão vai cair a dama O melhor que ir para as brancas É jogar a torre F1 E agora você ainda vai ganhar Uma qualidade Porque você vai tomar o cavalo A dama está cravada O bispo não pode voltar Porque senão Você vai ganhar a dama Do mesmo jeito Já que o bispo Está defendido pelo cavalo Então aqui As brancas Tem que sacrificar A torre E agora você joga E por F5 E você ganhou Uma qualidade Você tem vantagem Fora o ataque Que você ainda tem No peão de C2 Então galera Nessa posição As brancas Tomam o bispo de G4 E aqui as negras Tem uma combinação Incrível Que vai dar vantagem Para elas A combinação Começa com dama Toma em F2 Cheque O rei é forçado É para casa de H1 E agora você consegue Encontrar o resto Da combinação Pense um pouco Se você encontrou Dama toma torre Em E1 Meus parabéns Já que agora Depois que a torre toma Você consegue encontrar Aqui o lance Que arremata a combinação Meus parabéns Isso mesmo Cavalo F2 Cheque Rei sai Cavalo toma dama E assim As negras Tem par de torres E cavalo Contra par de bispos E torre Uma vantagem material Vamos para a próxima posição Essa partida aqui Eu vou mostrar toda Que essa que é interessante Porque as negras Já penduram Um peão na abertura O segundo peão E agora Olha só o desenvolvimento Das negras Com dois peões a menos Mas olha só a diferença Olha só as peças Das brancas Tudo nas casas iniciais E o desenvolvimento Das negras Todas as peças em jogo Agora pendurou o cavalo As brancas Já estão melhores Só que aqui O desenvolvimento das negras São melhores Ameaçando checkmate A dama E o bispo Atacando aqui O peão de G2 Se avançar o peão Vai cair a torre No caso de avançar o peão Cai a torre Então não é bom avançar o peão Para defender aqui É melhor defender com o bispo Bispo volta Rei sai Agora ameaçou Tomar o bispo Então o bispo volta Ataca a dama A dama sai E agora as negras Jogam dama B6 As brancas Jogam dama C1 E aqui Tem mate em 3 Agora para você achar Esse mate Presta atenção Se esse cavalo Não estivesse aqui A dama Poderia tomar O peão de F2 E seria checkmate Então como você faz Para você tirar Esse cavalo aqui Mas com tempo Isso mesmo Cavalo F3 check Você tira o cavalo Com check Não dando tempo Das negras se defender O melhor para as negras É tomar o cavalo E agora tem mate em 2 Você consegue encontrar? Esse aqui é muito fácil Dama toma F2 Check Rei sai E dama E1 Checkmate Vamos agora Para a última posição Essa última aqui Vem dessa siciliana Khan Chamada Vou pular os lances Vou mostrar a sua parte Onde que vai surgir o tático Se você joga siciliana Com certeza Algum desses táticos Vai acontecer nas suas partidas Como sempre acontece Aqui as brancas Tomaram o peão Que estava em E5 Só que aqui surge esse tema Que o rei não tem Nenhuma dessas duas casas E se você dá um check Nessa diagonal O rei não tem para onde fugir Mas se você dá o check agora Com dama Aqui pode cobrir com bispo O que não seria muito bom Então primeiro aqui Você troca as damas E agora Você dá o check com bispo E você vê que Cobrir com bispo Não vale a pena Porque você simplesmente toma E o rei continua Sem lugar para ir Então o que as negras vão fazer Vão cobrir com a torre E aqui você consegue Encontrar o lance Que arremata e já ganha Uma peça E dá vantagem para as negras Isso mesmo G3 A torre está cravada Não pode sair daí E aqui O melhor lance Para as brancas É jogar cavalo E4 Você toma Com o peão E assim tomar de cavalo Para não tomar checkmate E aqui você Tem a vantagem Já decisiva Além do rei dele Está mais posto E você tem uma qualidade a mais É isso aí galera Se você gosta de vídeo xadrez Se inscreva no canal Deixe seu gostei aí Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E até a próxima Valeu Tchau Tchau